Olá, sou o professor Catian, vamos para mais uma videoaula de matemática apresentando a aula 2 Revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem, apresentando mais cinco questões de assuntos variados que foram abordados em provas anteriores. Lembrando que o Enem 2020, que será realizado em 2021, já tem as datas definidas. A primeira prova é 17 de janeiro de 2021, a segunda prova 24 de janeiro de 2021. A versão digital, 31 de janeiro de 2021 e 7 de fevereiro de 2021. Resultado previsto para 29 de março. Então, vamos para as cinco questões. Um concurso é composto por cinco etapas, cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas cinco etapas. A classificação obedece a ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa. Então, nós temos aqui as opções e aqui nós temos as pontuações dos cinco candidatos. Observe que as quatro primeiras etapas têm forma de média. E a quinta etapa está aqui. Então, essa questão trata-se, na realidade, de uma média aritmética ponderada. Ao invés de fazer parcelas iguais somando, basta multiplicar 90 vezes 4, 85 vezes 4 e assim por diante. A média do candidato A será 90 pontos, que é a média, vezes 4 mais 60, dividido por 5 etapas. 360 mais 60, dividido por 5. 420 dividido por 5 dá a média do primeiro candidato, 84 pontos. O candidato B obteve média de 85 vezes 4, mais 85, mais 85, mais 85, mais 85, dividido por 5. Dá 425, dividido por 5. 85 pontos. O candidato C teve média de 80 vezes 4, mais 95. 320 mais 95, dividido por 5. Dá 415, dividido por 5. Dá 415, dividido por 5, dividido por 5. O candidato D, média nas quatro primeiras de 60, vezes 4, mais 90. 240, mais 9, dividido por 5. 330 dividido por 5, 66 pontos. Candidato E, média de 60, vezes 4, mais 100. 340 mais 100, dividido por 5. 340, dividido por 5, 68 pontos. Então observe, como a classificação é daquele que obteve maior pontuação, é exatamente o candidato A. Então a ordem, desculpa, B. A ordem vai ser B, A, C, E e D. Alternativa letra B. Questão 2. Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados do quadro. Então nós temos aqui o lucro em milhões de reais. Mês 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Avaliando os resultados, o conselheiro diretor da empresa decidiu comprar, nos dois meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa, nesse período de 7 meses. Nos próximos dois meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada em que mês. Então, como aqui está bem claro, comprar média. Então vamos tirar a média aritmética simples desses 7 primeiros meses, que é a somatório das quantidades obtidas em cada mês, dividido por 7 meses. Então, 37 mais 33, mais 35, mais 22, mais 30, mais 35, mais 25, dá a somatório de 217, que dividindo por 7, que dá uma média mensal de 31 milhões de reais. Como o exercício está dizendo a média mais próxima de que mês, significa que a média mais próxima é exatamente como aqui deu 31, a média mais próxima é 30. Logo, a empresa deverá comprar a quantidade comprada no mês 5. A alternativa letra D. A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Então, novamente, aqui está falando de média. Se a média for no mínimo de 30 mil reais, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais de janeiro a maio do ano em curso. Então, aqui estão a produção de cada mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ele quer saber qual deve ser a média do próximo mês. Então, nós temos aqui qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês seguinte, julho, para que o gerente continue no cargo. Então, como nós temos aqui cinco meses, nós vamos armar uma desigualdade. Ou melhor, vamos calcular a média dos lucros aqui, só que deve ser maior ou igual. Então, tem uma desigualdade. chamando de x a média do mês seguinte, eu tenho 21 mais 35 mais 21 mais 30 mais 38 mais x dividido por 6 maior ou igual a 30. Somando esses dados aqui, dá 145 mais x dividido por 6 maior ou igual a 30. Como nós temos uma desigualdade com o número natural aqui, eu posso passar multiplicando aqui em cruz. Então, tenho 145 mais x deve ser maior ou igual a 180. Então, o x que é a quantidade do mês seguinte deve ser maior ou igual a 180 menos 145. 180 menos 145 dá 35. Então, x deve ser maior ou igual a 35. Se vocês observarem aqui, em que mês que eu tenho uma média maior ou igual a 35? Exatamente no mês de maio. Portanto, a alternativa é a letra E. Questão 4. uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada na figura abaixo. Então, nós temos canudos dependendo de quadrados. Eu tenho 4 canudos canudos 1 quadrado. 8 canudos 7 canudos 2 quadrados. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados? Eu tenho aqui, na realidade, uma função. Canudos em função de quadrados. Eu poderia resolver essa questão substituindo esses valores aqui com esses dados. só que daria um pouquinho de trabalho. Vamos resolver esse exercício algebricamente. Então, observe. Eu tenho a figura 1. 1 quadrado 4 canudos. Claro. Figura 2. 2 quadrados 7 canudos. Figura 3. 3 quadrados e 10 canudos. Observe que essa sequência aqui, canudos e quadrados, elas têm, em particular, uma propriedade. A diferença de dois termos consecutivos é sempre constante. Então, eu vou pegar a quantidade de canudos e verificar que essa sequência é uma progressão aritmética. Ou seja, 4, 7, 10, 13. A diferença de dois termos consecutivos é sempre constante. Observe. 7 menos 4, 10 menos 7, dá 3. O próximo seria 13 menos 10, que é 3. Então, nós temos aqui uma sequência chamada progressão aritmética. relembrando, o termo geral de uma PA é dado por essa expressãozinha. Um termo qualquer de ordem N é o primeiro termo mais N menos 1 que multiplica R. A1 é o primeiro termo, N é a quantidade de termos, no caso, quantidade de quadrados, e R é a razão. Então, substituindo aqui, nós temos um termo qualquer vai ser o primeiro termo que é 4 mais N menos 1 que não sei quanto que vale o N vezes 3 distribuindo esse 3 fica 3N menos 3 portanto um termo geral é 4 mais 3N menos 3 4 menos 3 é 1 então o termo geral é dado por essa expressãozinha um termo qualquer é 3N mais 1 portanto o número de canudos vai ser igual 3 vezes o número de quadrados mais 1 onde C é a quantidade de canudos que é a quantidade de quadrados portanto alternativa letra B questão 5 muito interessante na aferição de um semáforo os tempos são ajustados de modo que em cada ciclo completo verde amarelo vermelho a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos então observe que a luz amarela está definida como 5 segundos o tempo que a luz verde permanece acesa é 2 terços do tempo que a luz vermelha fica acesa a luz verde fica acesa em cada ciclo durante x segundos e cada ciclo dura y segundos qual a expressão que representa x e y eu tenho exatamente um exercício de função representar x em função de y ou y em função de x bom antes vamos verificar a luz vermelha o tempo a luz vermelha pelo enunciado vou chamar de t a luz verde depende de t aqui trazendo que a luz verde permanece dois tempos do que a luz vermelha então eu posso escrever que x é igual a dois terços de t luz verde dois tempos da vermelha como nós temos aqui uma proporção se eu multiplicar em cruz fica 3x igual a 2t então t vai ser 3x dividido por 2 então o tempo da luz vermelha é 3x sobre 2 o exercício está dizendo que um ciclo completo que chama de y é dado pelo tempo da luz verde mais luz amarela mais a luz vermelha então nós temos y luz verde x luz amarela definida como sendo 5 segundos mais t que é 3x sobre 2 como nós temos aqui denominador 2 eu posso tirar o mínimo fiz o cálculo direto então vai ficar 2y igual 2x mais 10 mais 3x tudo sobre 2 cancela o denominador comum então vai ficar assim 2y igual 2x mais 10 mais 3x como nós temos aqui dois termos semelhantes eu posso somar logo 2y é igual a 5x mais 10 observe que não tem essa alternativa y em função de x o que o exercício está dizendo que todos os termos aqui todas as opções é igualado a zero então basta passar 2y para o segundo membro então fica 5x menos 2y menos 2y mais 10 igual a zero que tem exatamente uma das opções que é a alternativa letra b aproveita inscreva-se no meu canal ative o sininho para receberem as demais novidades do meu canal gostou dá um like envia sugestões e chega por hoje 2 3